Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, sou professora de artes da ABBA, estou aqui para mais um conteúdo de artes visuais junto com vocês. Lembrando que ainda é muito importante que a gente fique em casa, cuide da nossa saúde, certo? Sempre que sair de casa, utilize as máscaras de proteção e não esqueça de higienizar as mãozinhas várias vezes por dia, certo? Assim você cuida da sua saúde e de todos ao seu redor. Bom, crianças, e hoje nós vamos começar um novo conteúdo, né? Nós vamos começar um novo semestre, né? Então, quando a gente começa um novo semestre, a gente muda o que a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo cada vez mais, certo? E a partir de hoje nós vamos falar um pouco sobre o estilo cubista, certo? O artista que nós iremos trabalhar, mas eu ainda não vou contar para vocês qual é, vou esperar um pouquinho, mas o artista que nós iremos trabalhar, ele usa muito o cubismo nas suas criações, tá bom? Então, nós iremos relembrar um pouquinho sobre o que é o cubismo, né? Vamos relembrar também como utilizar as formas geométricas de forma criativa, tá bom? Então, crianças, para a aula de hoje, separa aí sua folha, seu lápis, sua borracha e a canetinha para contornar no final. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula relembrando um pouco das formas geométricas, tá bom? Eu fiz aqui algumas das formas geométricas mais importantes, tá? As três principais, né? Que é o círculo, o quadrado e o triângulo e também o retângulo e o losango, que são formas que a gente vai utilizar bastante, tá bom? Então, eu vou contornando essas formas para ir mostrando para vocês como que a gente pode fazer elas, tá bom? Aqui, para fazer o círculo, eu vou usar essa ficha crepe como molde, tá? Então, eu vou colocar ela aqui e vou vir passando a canetinha por cima. O círculo, eu acho que é a forma mais simples, porque ele inicia e termina na mesma linha, né? A mesma linha, mas a forma inteira, certo? Já para fazer as outras formas geométricas, a gente utiliza várias linhas, né? Como, por exemplo, o triângulo, a gente utiliza a regra, o quadrado, o losango e o retângulo. Então, se você tiver em uma regra, vai ajudar bastante na criação dessas formas, tá? O triângulo, ó, ele vai ter 5 centímetros em todos os lados. Então, vai ter 5 centímetros nesse lado. Vai ter, ó, 5 também do outro lado. E na base também, tá? Pode ter mais do que 5 centímetros em um dos lados? Pode ter uma medida diferente em um dos lados? Pode, mas aí ele vai ser mais um triângulo retângulo, tá? Mas tudo bem também, tá? Bom, aqui o quadrado, a gente vem, vem aqui, ó, com a mesma medida de todos os lados, do 0 ao 5 aqui, do 0 ao 5 aqui, aqui também, 0 ao 5, e em cima também. Isso faz com que ele seja um quadrado, tá? Se algum dos lados for maior, ele vira um retângulo, né? E parece um quadrado, só que tem as laterais ou, enfim, algum dos lados mais comprido, tá bom? Então, por enquanto a gente viu, ó, o círculo, o triângulo, e o quadrado. Certo? Essas são as três formas geométricas principais, tá bom, crianças? E a gente vai usar essas duas também, que é o losango e o retângulo, porque são formas que a gente vai usar bastante também nas nossas criações, tá bom? Então vamos lá, do 0 ao 5 também, aqui também, do 0 ao 5, 5 centímetros, só que a parte, né, de baixo e de cima, ela vai ter mais centímetros, vão ser 8 centímetros, ó. Então, essa linha aqui do 0 ao 8, e aqui também do 0 ao 8, isso que faz ser um retângulo, tá? E aí eu tô escrevendo aqui embaixo, pra vocês identificarem, tá? Depois eu vou vir apagando aí as partes da letra que ficaram pra fora, tá? E aí o losango, a gente vai fazer parecido com um triângulo, certo? Só que é meio que como se fosse um triângulo espelhado, né? Ele não tem a base, só que tem as duas laterais pro outro lado também, né? Como se fosse o formato de uma pipa, né? Então a gente vai fazer ele um pouquinho menor que as outras formas, porque tem a outra lateral também. Então a gente vai usar 4 centímetros, ó. Do 0 ao 4. Do outro lado também. Do 0 ao 4. Embaixo também, ó. Do 0 ao 4. Do 0 ao 4. E desse também. Do 0 ao 4. Aí a gente pode formar um losango. Então, crianças, essas são as formas geométricas principais. Que a gente vai utilizar muito nas nossas criações, tá bom? E agora, vamos lá fazer um desenho utilizando essas formas geométricas, certo? Bom, crianças, então, depois de relembrar aqui, né? As formas geométricas que nós utilizaremos, né? A partir de agora, nas próximas aulas, né? As formas geométricas que são importantes pra essas construções. Agora a gente vai fazer um desenho utilizando essas formas geométricas, tá bom? A gente vai fazer um desenho simples, é... pra gente relembrar, né? Como todas as formas podem ajudar a gente na construção de um desenho, tá bom? Então, a gente vai fazer um desenho mais ou menos como se fosse uma paisagem, certo? Então, a gente vai começar fazendo uma linha aqui reta. Pra fazer esse desenho, não precisa usar régua, tá? Como a gente fez aqui, porque é bom a gente ir pegando a firmeza da mão também, pra desenhar com mais segurança, tá bom? Bom, a gente vai fazer uma árvore, uma árvore diferente, tá? Primeiro a gente vai fazer um retângulo aqui nesse canto, ó. Um retângulo bem comprido. E aqui na parte de cima do retângulo, nós vamos fazer losangos. Que é aquela forma, né? Que parece um pipa. Vou fazer assim, ó. Uma linha, outra linha, outra linha, outra linha. A gente vai fazer aqui vários losangos pra formar uma árvore. E esses losangos vão ser as folhas da árvore. A gente pode aproveitar as linhas laterais e ir formando também o losango, ó. A gente pode fazer uns mais soltos também. Os menores, os maiores. Pra daí você fez o de folhas da árvore, né? Acho que assim ficou legal. Eu até vou apagar esse daqui, que eu achei que ficou muito grande. Deixa eu fazer esse menor. Esse menor. E esse daqui. Bom. Então, essa vai ser primeiro a nossa árvore. A nossa árvore com retângulo e losangos, né? A gente pode fazer mais um aqui. Mais um aqui pra tampar o caule da árvore. Tá? E aqui no meio a gente vai fazer um círculo. Outro círculo. Outro círculo. Pra dar uma textura de madeira nessa árvore. Tá bom? Bom, e agora a gente vai fazer aqui uma casa e um prédio. Pra fazer o prédio a gente também vai usar o retângulo. Pra fazer a casa a gente vai usar o quadrado e o triângulo. Tá bom? Então vamos fazer primeiro o prédio. O prédio vai ser bem grandão. Só que a gente vai fazer o quê? Uma linha no fundo, ó. Pra dar uma perspectiva. Ou seja, o prédio vai estar mais longe do que a árvore. A árvore tá na frente, né? Então a gente vem fazendo uma linha grandona aqui, descendo. Uma linha grandona descendo também. E outra linha aqui em cima. E outra aqui. Esse é o retângulo. Aqui, agora a gente vai fazer vários quadradinhos pequenos pra ser as janelas do prédio. Prédio é bem fácil, bem simples de fazer, né? Vai fazer uma porta. Tá bom? Simples, né? E duas formas geométricas. Que é o retângulo e o quadrado. A gente vai usando. Certo? Agora a gente vai fazer uma casa. E essa casa a gente vai tentar fazer ela em 2D, tá? Então como que a gente vai fazer essa casa em 2D? A gente vai fazer primeiro um quadrado aqui. A casa já vai ser nessa linha da frente. Porque ela tá à frente, tá? Frente do prédio. Um quadrado aqui. E aí a gente vai fazer meio que como se fosse um retângulo, né? O mesmo quadrado, só que um pouco viradinho, tá? A gente vai descer uma linha um pouco pra cá. E vai fazer, ó... Mais um... Como se fosse uma cópia desse quadrado pro lado. Aqui a gente vai fazer um triângulo. E aqui a gente vai puxar uma linha. Pra ver meio que como se fosse um retângulo pro lado também. Aqui a gente fez a casa, né? E a lateral da casa, né? Meio que a segunda dimensão da casa. Que tá ao lado dela. E aí a gente pode criar aqui uns detalhes, né? Porta. Janela. Janela. Vamos fazer um arbusto aqui ao lado também da casa? Como se fosse uma plantinha. O que a gente faz? A gente faz um círculo. Um círculo aqui, outro círculo aqui. Aí na hora de contornar a gente pode fazer, ó... Como se fossem vários circulozinhos. Tá bom? E pra gente usar mais uma vez o losango, vamos fazer mais uma coisa aqui. Aqui, do lado da casa, eu vou fazer, saindo daqui, um pipa, ó. Uma linha. E um losango. Como se alguém aqui, atrás da casa, tiver se empinando pipa. Se vocês quiserem fazer a pessoa, também pode fazer. É que a gente vai começar a falar sobre pessoa um outro dia. Outro dia a gente vai fazer só pessoas com formas geométricas. Tá? Com o losango meio tortinho, mas é bom porque dá também uma perspectiva como se esse lado estivesse pra frente, né? E o outro lado pra trás. Certo? Bom, então aqui fizemos um desenho bem simples, né? Bem básico. Só que utilizando várias formas geométricas, né? Aqui, essa árvore que é o mais diferente, vamos dizer assim, vocês podem dar uma metida nela, fazer umas... alguns círculos, assim, pequenininhos pra simbolizar as frutinhas, tá bom? E agora o que a gente vai fazer, né? Vamos detalhar mais esse desenho, né? Vamos fazer aqui mais umas plantas e contornar tudo, né? Pra finalizar o nosso desenho. Aqui foi só uma... uma... atividade pra gente relembrar as formas geométricas, né? Então a gente usou círculos, usou triângulo, usou retângulos, quadrados e os losangos. Tá bom? Então vamos fazer alguns detalhes, vamos contornar e vamos ver como ficou no resultado final. Tá bom? Bom, crianças, e esse foi o nosso desenho de hoje, né? Um desenho simples, né? Onde a gente fez essa cidade utilizando várias formas geométricas, né? Então a gente usou aqui retângulo pra fazer o prédio, pra fazer a lateral da casa, quadrado pra fazer a casa, as janelas do prédio, retângulo pra fazer aqui o caule das árvores. Eu fiz essas outras duas árvores também utilizando retângulos e círculos, losangos utilizamos pra fazer essas folhas dessa árvore e pra fazer o pipa e também fiz esse sol utilizando círculo e triângulo, certo? Então, esse foi um desenho simples só de revisão, tá? Pra gente relembrar um pouquinho como a gente consegue utilizar as formas geométricas pra criar qualquer desenho, tá bom? E que a gente vai cada vez utilizá-las mais a partir de agora nessa nova etapa de aprendizado, né? Desse novo semestre, tá bom, crianças? Então eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem seu comentário, mandem lá no WhatsApp da aba. E até a próxima aula, crianças! Tchau!